Ficante, você trata dessa maneira que eu vou te ensinar agora, gata. Você tá ficando com alguém? E aí, o cara tá folgado ou não? Tá te tratando bem? Se estiver te tratando bem, tá beleza, tá lindo, maravilhoso. Agora, se não, se estiver pisando na bola, esse vídeo é pra você, gata. Vem pra cá, se inscreva aqui no meu canal Carol Dutra, tô sempre por aqui, maravilhosa. Obrigada por estar sempre aqui comigo, vocês que sempre estão, as meninas que estão chegando. Sejam muito bem-vindas aqui no meu canal, aqui a gente fala sobre relacionamentos, autoconhecimento, fortalecimento da nossa autoestima, empoderamento feminino e tudo mais, que deixa a gente aqui, ó, forte pra caramba e poderosa. Então, vem pra cá, se inscreva que eu tô te esperando. Vídeos aqui todos os dias, tá? Bom, negócio é o seguinte, meninas, vamos falar dessa coisa do ficante. Ficante, gata, hoje tá muito comum, né? Ficante, ah, eu sou ficante, meu ficante e tal. Aliás, tá mais comum do que a gente imagina. Por quê? Porque hoje em dia tá difícil de namorar de alguém querer alguma coisa séria, né? No fundo, no fundo, a gente percebe isso, que tem muita gente querendo só ficar e não querendo nada mais sério. Quando a gente percebe isso, quando a gente tá numa relação em que você percebe, né? Muitas vezes é você mesma que não quer também namorar, só quer ficar, ah, e tá tudo certo também, tá, gente? A gente não precisa forçar nada com ninguém, não. A gente só fica quando a gente quer, a gente só namora quando a gente quer e tem que ser tudo muito natural, tudo muito livre. Quanto mais livre for a opção, a escolha de estar com alguém, melhor é. Mais saudável é essa relação. Quando a gente fala nessa coisa de ficar, né? Ah, eu tô ficando com alguém. E aí, como é que é tudo isso? Como que eu devo tratar a outra pessoa? Como eu devo lidar com tudo isso? Porque muitas vezes a gente mesmo se pega assim, poxa, será que eu levo ele pra conhecer minha família? Será que isso vai, né, sei lá, chamar ele pra um churrasco ou pra uma festa da minha família? Será que vai dar alguma coisa assim, né, a entender que eu quero algo mais? A gente, às vezes, pisa muito em ovos em relação a isso e não só isso, mas os comportamentos em geral que é de um, que deve ser de um ficante e aquele comportamento que geralmente é de uma pessoa que tem um relacionamento mais sério, um relacionamento já mais ali, calcado ali num namoro. Quando você fica com um ficante, né, quando tem uma pessoa que você sempre tá se encontrando com ela e que tem assim, gente, tem muitos ficantes que é quase um namoro, é praticamente um namoro, só não tem aquela coisa de, ah, você quer namorar comigo? Só não tem isso, mas é praticamente um namoro e acho que a grande maioria dos casos é assim. Você tem aquele ficante fixo ali, claro que ele tem a liberdade de ir e vir, assim como você também, ficar com outras pessoas, porque ficante, já o próprio nome diz, não é? A gente não pode exigir nada do outro, assim como ele também, nada nosso, mas fica aquela situação. Como que eu ajo nessas situações? O negócio é o seguinte, gata, quando você tem um ficante, quando você tá ficando com alguém, tanto você quanto ele, não tem, você não tem que ter essa coisa da satisfação, né? Claro, o mínimo de satisfação ali, ah, hoje a gente não vai sair por causa disso, aquilo e tal. Ok, agora, quando você tá num relacionamento de ficante, né, que ele não é seu namorado e que ele começa a exigir mais de você, pede mais satisfação sua, de onde você foi, o que você fez, com quem você estava, num olhar assim, sabe, num jeito mais exigente, não sei se você tá tentando me entender, como se fosse seu namorado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque ele está exigindo de você uma postura que você não tem com ele, que é o quê? De namorada. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Se você está ficando com alguém e ele é seu ficante, dê ao ficante o que é do ficante. Ou seja, tudo bem, uma satisfaçãozinha aqui ou ali, né, ah, hoje não vai dar por causa disso, daquilo, tô saindo, tá, vou fazer isso, aquilo. Beleza, agora, você se sentir coagida a fazer o que ele quer, a estar aonde ele quer, a não sair, a não se encontrar com as suas amigas, a ter que dar satisfações o tempo todo, a ter que, sabe, aquela coisa assim, bem abusiva mesmo, bem manipuladora. Primeira coisa, isso não serve nem pra nenhum tipo de relacionamento. Segundo, você está dando ao outro ferramentas pra que ele use com você, não é? Você tá dando essa abertura pro outro, você tá abrindo os seus limites pra que o outro invada seu limite e pra que ele se sinta muito bem naquela posição. Ou seja, se ele é o seu ficante, se ele consegue fazer com você tudo que ele faria se você fosse namorada dele, pra que que ele vai te pedir namoro? Pra que que ele vai querer algo mais sério com você? Um relacionamento mais sério? Não tem porquê. Pra ele, perceba isso, é o melhor dos mundos. Ou seja, eu fico com ela, olha isso, gata, pelo amor de Deus, presta atenção. Eu fico com ela, eu aproveito daquele momento ali, claro, os dois, né? Eu aproveito desse momento aqui em que eu estou com ela, aproveito do que ela pode me oferecer, mas muitas vezes, que é o que você quer que é namoro, ele não vai te dar. Por quê? Porque eu aproveito de tudo isso daqui, pode ver, é só coisa boa. Eu aproveito de tudo isso daqui, ainda vou lá, tiro satisfação dela, ainda vou lá, a manipulo, emocionalmente, se você for, eu não vou falar mais com você. Ou então, faz aquele silêncio que é super manipulador, tá? É um comportamento altamente tóxico, quando a pessoa se silencia e não fala absolutamente nada, e quando você o questiona, não é aquele silêncio de você achar de sumiço, não, tá? É o silêncio em que você ainda está dentro do relacionamento, e você pergunta as coisas pra pessoa, ela não te responde, ela faz você se sentir culpada cada vez mais, ela faz você se sentir mal, e você questiona e questiona e a pessoa se silencia, isso é tóxico, é um comportamento altamente tóxico. Então, ela faz você se sentir dessa maneira, perceba a manipulação toda em cima de você, sendo que ela não te oferta o status para fazer por onde, ou seja, se eu não sou namorado dela, eu não tenho que, primeiro que manipulação, nunca, né? Nunca. Mas se eu não sou um namorado dela, se eu não a pedir em namoro, por que eu tenho que ficar pedindo um monte de satisfação, achando que isso, que aquilo, que ela pode, que ela não pode ir? De jeito nenhum, gata. E é nessa hora que você deve agir. É nessa hora, é o perceber, principalmente no começo do relacionamento, tá ficando com o cara, eu sei, pode estar até apaixonada, tá ficando com o cara, percebe que existe uma manipulação, percebe que existe um jogo para você se sentir culpada, percebe que existe uma coisa do tipo, ah, você foi, agora você vai ter o troco. Você entendeu? Gata, pelo amor de Deus, presta atenção em tudo isso, tá? Presta muita atenção nisso. E ó, se possível, já vaza, já sai fora. Por quê? Porque se começa, sim, durante, ao longo desse período todo, até o final, gata, é só a ladeira abaixo, tá? Porque conforme o tempo for passando, a pessoa se sente mais à vontade em lidar com você dessa maneira. Ela vai te manipulando cada vez mais, até que você se sinta ali, ó, presa dentro dessa relação. Então, quanto mais você puder evitar isso, melhor é. Agora, ao ficante, o que é do ficante? Você não deve oferecer a mais pra ele o que ele não te oferecer. A gente precisa estar muito consciente dentro do nosso relacionamento. Como que eu vou dar um monte de satisfação pra esse cara? Como eu vou deixar de sair com os meus amigos? Como eu vou deixar de viajar com as minhas amigas, ou até mesmo com a minha família? Por que ele não queira? Por que ele tá fazendo joguinho? Por que ele tá sendo infantil? Não é? Um jogo de manipulação infantil ali, bem infantilizada, bem matura. Se eu não sou nem namorada desse cara? Não, gata, pelo amor de Deus. Evite isso ao máximo. Muitas vezes em que você estiver dentro do seu relacionamento, que você perceber que a outra pessoa começa a exigir demais de você, que ele começa a exceder os seus limites, sabe? Que você sente que existe alguma coisa manipulatória ali, né? Um comportamento diferente, estranho, que não tá te fazendo bem, que você sente aquada, gata. Você tem que se posicionar. Sim, você tem que se posicionar. Olha, peraí, a gente tá ficando, somos ficantes, tudo bem e tal. A gente tem ali, né, um... Ninguém fica com ninguém, tá certo, tá tudo bem. Mas você não é meu namorado. Eu não tenho que fazer tudo o que você quer, e mesmo que fosse, né, gata? Mesmo que fosse. Mas eu não devo dar satisfação da minha vida toda pra você, sendo que nós não somos namorados. Quanto mais você fizer isso, mais valorizada você vai ser. Quanto mais você se abrir, quanto mais brecha você dá, quanto mais você deixar ele invadir os seus limites, aquilo que você tem que é importante pra você, sabe? Quanto mais você deixar ele vir, menos valorizada você vai ser. Então, é o seguinte. Ao namorado, o que é do namorado? Ah, você quer algo mais sério? Você quer que eu dê as minhas satisfações? Você quer ter algo mais sério? Vamos conhecer as famílias? Ok, beleza. Então, vamos ser namorado. Agora, não tem isso? Desculpa. Não tem como. Você entendeu? Não dê a ele algo a mais. Por quê? Ele sentindo que como o ficante seu, ele não precisa se esforçar pra ter mais, pra que ele vai pedir você em namoro? Não tem porquê. Você entendeu? E outra. Ah, vamos sair com os amigos. Tudo é falado, tudo é conversado dentro de uma relação de ficantes. Poxa, é, vai ter um aniversário de uma prima minha. Quer ir? Tá afim? Ah, não, não tô afim. Perceba isso também. Sempre quando você convida o cara pra conhecer a tua galera, seu pessoal, seus amigos, ou, enfim, a sua família, de uma forma até um pouco mais tranquila, assim, nada de muito sério, perceba se ele sempre tá fugindo, sempre tá fugindo. Então, poxa, se eu chamei uma vez, fugiu a segunda vez, não vou chamar mais. Tá muito claro. As coisas estão ficando claras que ele não quer nada sério. Ah, então não quer nada sério? Então tá certo. Então eu vou te colocar aqui na caixinha do ficante. E aqui você vai ficar. Só que minha vida individualizada, como sempre, né? Já sabem disso. Vou tocar minha vida, vou conhecer novas pessoas, não vou parar aqui, vou sair, vou viajar e vou tocar minha vida. Tá certo? Se a gente não tem nenhum compromisso sério, sério mesmo, não tem porquê eu ficar aqui, né? Só esperando a sua vontade, né, querido? Porque, na boa, a vida não é assim. Então, gata, presta bastante atenção nisso, tá? Não dê demais pra que a pessoa não se sinta ali acomodada e ela ache que aquilo ali seja o melhor dos mundos pra ela. Porque assim, ela não vai querer nada mais sério com você mesmo. E você também tem que ver, né? Se vale a pena ou não se manter dentro dessa relação, se é uma relação que é bacana, se é legal, se te faz bem, mantenha-se ali. Caso contrário, gato, ó, beijo e não me liga. Segue em frente. Gostou? Então dá um like aqui, compartilha com as amigas, tá? Super beijo. Até amanhã.